E aí fala galera eu sou o Dacho e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional e hoje treino mais um projeto aí que é fantástico que vai dar bom demais antes de mais nada eu já preciso aí da ajuda do apoio da força de vocês para deixarem o like compartilhar se inscrever ativar esse ninho que ajuda demais e comentem galera comentem bastante aí nos comentários e bora lá para mais um vídeo galera eu estou falando aqui do coinmarket prime o que é isso da galera esse aqui é a mesma pegada do coinmarketcap do coingeco então galera é uma plataforma aí que já tem quatro listagens aqui tá listando aí outros projetos aqui galera então isso aí é sucesso é estouro galera então vem comigo vem com o Dacho para gente conhecer esse projeto a fundo e detalhe galera segurança confiança tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês que já tem safu kyc aguarda e fica ligadinho aqui até o final do vídeo para não perder nenhuma novidade e detalhe já vai ter aí a pré-venda na pink sale galera então aí não tem mais nem o que falar né então bora lá tá para o vídeo para a gente tomar as nossas decisões nossas escolhas e conhecer mais ainda a fundo aqui o coinmarketprime galera olha só descubra o coinmarketprime eleve seu projeto com marketing dinâmico lembrando que eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês galera olha só isso aqui aqui galera deixa eu abrir aqui esse link tem já está na pink sale como eu falei e aqui ó analytics out já auditado aqui galera muito bacana é o analytics out auditado então mais segurança aí foi tudo aprovado tudo certinho tudo nos conformes tudo ok então não tem mistério não tem segredo olha só descendo aqui um pouco tem uns dados que são interessantes demais galera olha só aqui para vocês terem uma ideia aqui do quão grandioso está sendo aí o marketing mais de 300 canais do youtube galera canais do telegram mais mil mais de 400 contas do twitter e mais de 100 grandes influenciadores galera bacana demais então eu vou mostrar aqui todos os detalhes desses aqui porque eu tenho aqui os dados dados para mostrar para vocês aqui certo em breve tanto é twitter tanto telegram tanto aí youtubers grandes youtubers aí então a coisa é grandiosa galera então fica comigo aí ó descendo aqui um pouco nós temos os projetos impulsionados ou seja o coinmarketprime já tem quatro projetos então já vai começar sendo um sucesso muito grande porque já tem aqui o bnb tem a tiro né o etéreo bitcoin e a shiba e no então se você clica aqui você vai ter acesso aqui aos detalhes então já tem esses projetos que já estão aí é aqui dentro do coinmarketprime então é sucesso garantido aí você clicando aí vai aparecer né todas as informações como o website ele é o estilo mesmo né é dos que a gente já conhece como coinmarketcap e o coingeico e outros também então vai ter todos os detalhes né que vai aparecer aí o gráfico aqui vai aparecer aí o swap né você pode estar conectando aqui os valores que você pode estar convertendo o ponto é que você vai estar recebendo estou que eles no meio roadmap desses projetão já inicia com quatro grandes né então é só correr para o abraço né então bnb e tiram é bitcoin e shibinu já estão aqui dentro do coinmarketprime galera que veio para ser sucesso ó bem interessante mesmo aqui galera o token e cmp tem aqui o o papel branco que é o art paper só um detalhe que eu quero mostrar vocês logo no início vocês conseguem aqui é mudar o idioma né colocou aqui o português ó ele já fica aí bem bonitinho aqui para a gente ó então ó tem aqui o bsc skin também que eu vou já já mostrar vocês mas antes vamos ver aqui um pouco sobre ó então o que é o coinmarketprime é a onda inovação encontra as cripto nosso objetivo é claro é transformar projetos em casos de sucesso somos um catalisador que conduz ideias para grandes conquistas nossa força está no marketing dinâmico compreendemos a natureza em constante mudança das cripto e ajustamos aí as estratégias de acordo cada projeto listado recebe um pacote marketing adaptável e sincronizado com as tendências atuais tendências atuais do mercado então olha só aí como é esse coinmarketprime ele é bem dinâmico ele é bem inteligente de acordo com o tipo do projeto aí entendemos que não existe uma solução única para todos adaptamos aí os esforços de marketing as necessidades de cada projeto e ao clima atual do mercado aumentando a chance de atingir o público certo no momento certo então estamos comprometidos com a excelência fazendo parcerias com as principais influenciadores canais envolventes e fontes de notícias confiáveis para dar aos projetos o destaque que eles merecem na coinmarketprime a comunidade é importante eu quero mostrar aqui também a vocês nós temos aqui os tokens no mix ó que tem o fornecimento total o nome os símbolos decimais aqui é as taxas de compra 10% de venda 10% de transferência 0 por cento marketing e plataforma 10 por cento e tem aqui o roteiro o roadmap do projeto aí até a avaliação de projetos e preparação de listagem né que vão começar avaliando cuidadosamente os projetos com base na equipe visão modelo de negócios e roteiro uma vez selecionados nós nos preparamos para listagem no coinmarketprime garantir o que atendam aos mais altos padrões aí tem desenvolvimento de estratégia de marketing sob medida envolvimento estratégico de parceiros execução dinâmica de campanhas e interação e crescimento contínuo de comunidade galera é top demais tô impressionado aqui com esse desenvolvimento do coinmarketprime galera top demais aqui tem algumas perguntas frequentes né quais são os critérios para um projeto ser listado como posso listar meu projeto com em marketprime posso comprar tokens diretamente no com em marketprime ó é não o com em marketprime não facilita compras diretas de tokens servimos principalmente como uma plataforma para descoberta de projetos e exposição dinâmica de marketing né é como fosse como a gente já está aqui bem já conhecido né o coinmarketcap e o coingeico então é outra plataforma do estilo dessas que eu acabei de falar aí tem aqui outras dúvidas frequentes né caso você tenha vamos continuar aqui nós temos o bs skin né com todos os detalhes aqui tem um contrato que você consegue aí tá adicionando na sua carteira e aqui a pré-venda venda na pink seilo galera olha só daqui a seis dias né vim três horas vai começar aí a pré-venda que com certeza todos esses que eu tô trazendo que eu já trouxe e que a galera manda apoio manda dizendo nos comentários aí que gostou demais que lucrou o que é isso que chocou foi chá 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 mais uma potência que eu estou trazendo aqui para vocês certo então já vamos aí analisando e fazer nossas entradas aí para aqui quando iniciar a gente começar aí as nossas entradas ok então o coinmarketprime nasceu com o crescimento significativo do mercado de cripto né olha só isso aqui galera que eu quero mostrar a vocês ó tem que tem todos os detalhes né que vocês conseguem estar descendo e aqui ó deixa eu colocar aqui eu quero mostrar aqui para vocês ó o softcap aqui tá aparecendo aqui 20 bnb o softcap aqui tem o dia que vai iniciar né aqui ó dia quatro do nove daqui a seis dias e vim três horas tem outros detalhezinho que a gente consegue estar acompanhando aqui né pelo gráfico tem todas as estatísticas e aqui é em breve vou trazer mais novidades atualizações com certeza aí no decorrer é falando sobre o projeto aí nós temos aqui conectou sua carteirita vai aparecer a quantidade que você quer tá adquirindo aí é só seguir com aqueles passos básicos que a gente já conhece aqui no canal então outro grande youtube aí né trazendo aí o vídeo sempre aí relevantes então olha só galera e temos aqui outras informações ó que é para nos trazer mais confiança e segurança também como eu falei que tem todas essas informações ó já auditado né já aqui é nós temos aqui o consulta é o safu certificado é por uma das maiores né também a consulta então também tudo feitozinho aí o contrato tudo aprovado tudo passado tudo verificado e também que a yc verificado então isso aí é já nos tira qualquer possibilidade de insegurança né estamos justamente seguros e com confiança que a yc aqui ó verificado e aqui eu tenho o twitter né já vamos seguir para ajudar já conta com quase sete mil aí seguidores já vamos ajudando já vamos curtindo porque vai dar bom demais galera continuando tá ainda nós temos também o instagram já vão seguindo lá já conta com mais dois mil seguidores telegram quase 15 mil membros galera tem outro grupo do telegram também que é quase oito mil membros né esse daqui é o coinmarket prime e o coinmarket prime portal e nós temos também aqui o a paper né o papel branco como eu mostrei a vocês é só vocês subirem aqui ó embaixo e vai ter acesso aqui ao papel branco que aqui nós vamos ter todos os detalhes mais tintim por tintim que eu recomendo vocês a a conhecerem né a passar a conhecer mais ainda aqui o projeto para vocês tirarem suas próprias conclusões suas próprias análises aí e realmente vocês tomarem a decisão certo se vai ou não querer entrar aí na pré-venda porque é muito top mesmo aqui tem todas as informações que eu falei bem detalhado né explicando então dá para vocês também aí é traduzir aqui tem o safo tem a auditoria tem que eu preciso ser mostrando tudo aqui bem detalhado certo aí tem aqui como já falei né já já vai iniciar grandiosa com quatro listagens aqui já tem quatro projetos aqui impulsionados que são eles ó já está aqui o bnb todos os detalhes aí já tem aqui o é tirão também todos aqui os detalhes já tem aqui o bitcoin ó e tem aqui a shiba inu né já com todos os detalhes dentro você tem acesso a todas as informações necessárias de cada projeto que está aqui listado com o market prime então é um sucesso garantido mais uma que vem para somar e nos ajudar né como já com o market cap com ninguém que já faz agora vem a com o market prime galera ok já deixem bastante like todos os links na descrição e valeu faras